Você conhece o sucesso quando escuta Lambatom Demais Me faz amar você sem medo ou te errar Eu não quero te deixar jamais Te evacuar ou se eu te fez mal Não te deixou mais chorar Me faz mentir, amor, deixar tudo pra trás Te dou a cura, não vai sofrer mais Nunca te deram um amor tão real Não te deixou mais chorar No meio da madrugada Eu só quero descobrir, paro de seguir A sequição da ilusão de que o dia me queira Como te quero cair no seu jogo Você busca a vingança, eu busco o sentimento Te digo o que faremos Me faz amar você sem medo ou te errar Eu não quero te deixar jamais Te evacuar ou se eu te fez mal Não te deixou mais chorar Me faz mentir, amor, deixar tudo pra trás Te dou a cura, não vai sofrer mais Nunca te deram um amor tão real Não te deixou mais chorar Eu quero ir do que me queira Sem seu beijo ou morrer Sem seu beijo ou morrer Sei da verdade Do que sentimos Ainda que no coração fingimos Para que mentimos Que do amor ninguém escapa Pra que enganarmos assim Como obrigar-te a quem me queira Dizem que é coisa de tonto Apaixonar-se E ter sentimentos Aparões dessa coisa de um beijo Já não sei se consigo aguentar muito tempo Eu estou sofrendo Amor, escuta isso Sem você nada é igual Me faz amar você sem medo ou te errar Eu não quero te deixar jamais Te magoaram, isso te fez mal Não te deixou mais chorar Me faz sentir amor, deixar tudo pra trás Te dou a cura, não vai sofrer mais Nunca te deram um amor tão real Não te deixou mais chorar Me faz amar você sem medo ou te errar Eu não quero te deixar jamais Te magoaram, isso te fez mal Não te deixou mais chorar Me faz sentir amor, deixar tudo pra trás Te dou a cura, não vai sofrer mais Nunca te deram um amor tão real Não te deixou mais chorar Você conhece o sucesso quando escuta? Lamba tomo Não te deixou mais chorar Demais